Ô Tati, como é que foi a experiência do The Masked Singer? Difícil? Difícil. Cansada de sair e ficar ali dentro daquela roupa. Tudo, e manter o segredo que eu que sou boca de caçafo, eu quero falar. Ainda tem isso, não pode contar pra ninguém. Contei só pro meu mozão, porque senão ia ter problema em casa, né? Desapareço, volto meia-noite. Cansadona. Cansada. Pelo amor de Deus, o que que tu fez hoje em dia? Exato, e eu chegava, gente, com o cabelo assim, ó, toda suada. E ele fala, o que que tá acontecendo com a minha mulher? Mas olha, que incrível participar. Maravilhoso. Foi, eu tô com muita saudade da minha formiga. Você era uma formiga. É. Cara, você ficou um bom tempo, Tati. Eu acho que eu o cativei pela fantasia, pela voz. Tava cantando super bem. Tava cantando super bem. Tava, tava, tava. E como é que é o ensaio disso? Você fica dias e dias e dias lá? É assim, a gente grava a voz, né, de músicas, a gente faz uma escolha. Então, não escolhem pela gente, não. A gente tem uma troca ali de que música que a gente gostaria de cantar. E aí, nessa, vai pro estúdio, grava. Fui pra estúdio de Gilberto Gil, Caetano Veloso. Mentira. Não adiantou nada, né? Tentei. Adiantou nada. O estúdio tava lá, agora. Era só o estúdio. E aí, eu tinha os ensaios das coreografias. Só que todos os bailarinos não podiam saber, porque realmente, gente, é muito segredo mesmo. E aí, eu ensaiava com um moletom escrito, não fale comigo. Mentira. Com uma balaclava tampando a minha cara. Com uma face shield. Eu desmaio. De luva. Eu não podia nem... Cara, vocês não estão entendendo. Era dificil. E até entrar no carro é assim. O carro dentro do carro... Não sabe quem chegou. Dentro do carro é assim também. Na hora que a gente chega no estúdio, é assim. Você só anda assim. Você vai ao banheiro. Meu Deus. Fazer xixi assim. E você dança super bem. Só aquela roupa não deixa você fazer as danças que você quer. Você tem que fazer... Todo o movimento tem que ser duas vezes maior pra poder dar efeito, porque senão a bundinha dela nem mexia. Então você tem que fazer isso aqui com muita vontade. Puxa mesmo e vai. Puxa e vai. Agora, você que tem a... Você participaria? Participaria muito. Tô louco pra me chamarem desse negócio louco. Até tô achando que eu era um dos personagens lá. O pessoal falou, será que ela foi a Portugal, não sei o quê? E eu em casa pensando, isso não é nada. Só eu tô aqui. Já tá de periquito já, rapaz. E o que você gosta... Tem... Tem algum... O que você gostaria de ser? Eu gostaria de ser o... Periquito, paizão. Periquito? Tu já tem a cara já. Muito bonitinho, muito bonitinho. Eu queria fazer. O que escolhessem pra mim lá, eu queria fazer, que eu gosto de cantar. Já passou muito perrengue ao vivo? Já. Uma crise de tosse no encontro. Eu também. E aí... Alex. Ele também já teve? Você também já teve? Toda hora. Só que a minha tosse é escrotona. Por quê? Eu não conseguia parar. Pareceu um misto de espirro. O meu foi horrível porque eu tava falando sobre a novela Pantanal, tava no primeiro bloco do programa. Meu Deus. Eu, Fátima Bernardes, e a convidada do dia era Lécia. E a gente ainda tava na pandemia. Sim. Então eu tinha todos os cuidados. Qualquer pessoa que tosse ou espirra, todo mundo já ficava te olhando assim. Dá muita vergonha. Tô sendo tossido na pandemia, uma vergonha absurda. Era horrível. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tossir. Eu engasguei com a minha própria saliva. Tadinha. E aí, a Lécia começou... Morri três minutos, imagina. Fizeram respiração. Foi quase isso. Eu só sei que a Lécia, ela falava assim, coloca o braço pra cima. No meio da pandemia. E aí, eu... E aí, eu lembro que a Fátima, ela me olhou assim, aí ela tocou. E aí, desligaram o meu microfone e eu consegui tossir. Tô tossindo até hoje. Tossido. Morra.